Cenas Improváveis, todos jogam! Antes do espetáculo, vocês escreveram algumas sugestões de cenas e colocaram aqui nessa caixinha. Nesse jogo eu vou ler essas sugestões e o desafio dos jogadores é que eles vão ter que fazer a primeira coisa que vier à cabeça deles, ok? Vamos começar, então, com a primeira cena, que é... E se nossa vida tivesse trilha sonora? Já tô levando o lanche! Ai, caiu todo o lanche no chão! O lanche que eu passei no supermercado e comprei antes de vir! Esse presunto morreu duas vezes! Por quê, mãe? Por quê? Porque o presunto era sadio e agora morreu! Você é aparente? Sim, sim, eu sou o irmão! Ai... Nasceu! Eu tava com muito medo nessa trilha! Não, quer dizer... Ele... Pessoal, cinco minutos pra acabar a prova, hein? Todo mundo aí, vocês três aí tem que agilizar, tá? Quanto tempo? Cinco minutos! Cinco minutos! Vocês têm apenas quatro minutos e trinta e oito segundos! Espera na prova! Me passa quatro! Me passa quatro! Toma! Sem cola! Sai! Sai! Não pode colar! Aaaah! Então, Rodrigo, eu tenho isso aqui pra você e é um esquema super seguro, você vai ganhar muito dinheiro com isso! Mesmo? Sim! Não é pirâmide! Não! A gente chama de marketing multinível! Quer dar uma olhada na proposta? Quero dar uma olhada na proposta! Olha, é um produto ótimo, um suco de uma fruta! Minha vida não tem trilha sonora, então... Ah, tá! Tava no mute! Tava assistindo o tal? Tava... Você tem... Oportunidade... De fazer uma cena com a gente! Vamos pra próxima cena que é... Como disfarçar que é camelô para a polícia! Como disfarçar que é camelô para a polícia! Rapaz! Não, eu tenho muitos celulares e é uma capinha pra cada um! Você tá disfarçando que você... É que os celulares estão carregando! Ah tá, parecia que você tava vendendo! Olha aqui a blusinha, blusinha, cachecol, blusinha! Cachecol, blusinha! Também meia, blusa, blusinha! Precisando de uma blusinha... Um cachecol... Umas lojas bonitas ali! Otário! Olha a blusinha, olha a blusinha! O ACD! O ACD! O ACD na minha mão, O ACD na minha mão, olha o Rapa! Minha alma tá armada e apontada para a cara do Sussê! O ACD! O ACD! O ACD busca doações! Vamos doar para o ACD, porque o ACD... Olha aqui, capinha de celular na minha mão é mais barato! Capinha de celular! Olha o meu! Achei que ela é camelô, desculpa! É só um camelo! Rabibe! Rabibe! Olha a capinha! Antônio, acho que a gente foi enganado! O quê? Ele era um dromedário! Maldito! O ACD! Vamos lá, motivos improváveis para ir ao cinema de manhã! Ai que bom, essa hora eu não tenho medo de filme de terror! É o horário da escola do meu filho! É o horário da escola dos meus alunos! A minha mãe acha que eu tô na escola! Júnior? Não! O que não fazer quando não achar o carro no estacionamento? O que não fazer quando não achar o carro no estacionamento? Mas eu gostei desse aqui! Agora tá esperto, né? Ai ai... A senhora, a gente tava fechando aqui o shopping e o estacionamento... Eu tô só esperando os últimos três tirarem pra eu saber qual é o meu! Pelo... São longuinho, são longuinho, são longuinho! Pim-pim! Uh! Solonquinho, solonquinho, solonquinho! O quê? Você não é o único nesse estacionamento! Peraí que eu vou ter que achar um Corsa agora... Monsa, 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 Monsa... Monsa, Monsa, Monsa... MW... Ferrari, Ferrari, Ferrari... Vamo lá. O que fazer quando você acorda no ônibus e vê que seu ponto já passou? Motorista! Motorista! Agora é esperar bater e voltar, né? Oh, saco, passei do ponto de novo! Desculpa! Porra, Antônio, eu também, não sei quantas pessoas passaram por baixo da catraca! Ah! ET, telefone em minha casa! Eu era o ET do filme, queria voltar pra minha casa. As referências de 80, o pessoal não sabe mais. O que não fazer ao descobrir um corpo... Vivo! Morto! Vivo! Perdeu! Você tá aí parado há duas horas, o que aconteceu? É que tem um corpo ali... E sou eu! Me acompanha! É, eu vim aqui... Ah! Um morto! Parapapapapapa... parapapapa... É... Curioso que o E.T. não pegou! O filme dos anos 80, e esse, sei lá, anos... Anos 2001. A música, né? Espera aí, de plateia, quem aqui nasceu depois de 2000? Levanta a mão. Ah, tem bastante gente que deve conhecer essa música. E quem assistiu o filme ET? É muito mais gente! A piada foi ruim mesmo, cara!